Hoje, meus amigos, estou aqui pra fazer um desafio. Hoje, eu estou aqui pra usar uma das frutas que, por muitos, é chamada de Dragon Fake por causa do dano. Bom, eu fiz um vídeo, né, um teste entre essa fruta e a Dragon, que inclusive tá aí no meu canal. Vai lá dar uma assistida, que tá top pra caramba, que saiu hoje mais cedo. E, bom, mano, eu quero ver se essa fruta realmente é boa ou não. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar derrotar os bosses utilizando apenas ela. Lembrando que tem algumas regras, como eu posso usar o meu item e eu posso usar o haki da observação e o haki do armamento. De resto, eu não posso usar mais nada, porque isso aí é padrão. Toda vez que você for usar qualquer fruta, você vai usar ela, demorou? Então, mano, já vou começar aqui pelo menino elefante, o menino L do fante. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar a missão dele aqui, mano. Porque, tipo assim, já é uma grana a mais que entra, né? A gente já vai derrotar de qualquer jeito. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente é páreo para o elefante. Já tomo, ele. Já estou começando rebentante o bicho, já. Toma. Já vou no voo aqui, ó. E no ultimate. Toma. Nossa, onde ele foi parar? Nossa, ele me acertou. Ai, ai! Cara, o bom da magma é que ela dá muito dano aonde, tipo assim, a pessoa passa. Tá vendo? Essa fumaça dá muito dano. Então, tipo assim, o negócio... Ai, ele me acertou de novo. O negócio é ele ficar nesse rolê aí, véi. Nossa senhora, toma. Nossa, ela dá muito dano, família. Olha isso, véi. Nossa senhora. Nossa, usei o ataque errado. Usar o ataque errado é crime, hein, véi. Usar o ataque errado é crime. Eu vou no voo, já chego aqui, ó. Toma. Toma. Caramba, agora que eu percebi que, tipo assim, o meu Z, ele não dá nenhum tipo de stun, tá ligado? A pessoa consegue chegar perto de mim. Pô, isso é muito, muito, tipo assim, complicado. Porque nesse tempo... É... Eita, pega. Ah... Como eu posso explicar? Nesse tempo o cara consegue fazer qualquer coisa em mim, mano. Ó. Nossa, mano. Não dá stun nenhum, véi. Complicado. Mas, cara, o dano que isso aqui dá, vocês viram. Tipo, já altas vezes ali, eu quase cheguei nos... É... 20k de dano. Agora vai dar separar pra chegar. Ó. Nossa, mano. 20 mil de dano. Olha isso. 23, 24. Caramba, se eu combo isso em alguém é... É fatal, véi. Nossa, e eu tô falecendo. Calma. Toma. Eu tenho que tomar cuidado. Tô muito displicente. Toma. Tá, beleza. Deixa eu ir dando os dashes aqui. Nossa, ele me acertou, véi. Toma ultimate. Malado. Agora já era. Já era, meu parceiro. Primeiro boss. Derrotado. Derrotado. E, tipo assim, é um dos mais fortes, né? Tipo assim, eu só não sei se eu vou conseguir derrotar Labigmon, né? Labigmon, que é o mais complicadão. Mas não dá um jeito, né, véi? Então deixa eu já ir. Saudades quando na época o mais complicado era a Big Moon. Nossa, agora eu tenho que ir lá derrotar o Beautiful. Eu, mano, eu vou começar, tipo, já que eu já tava aqui na Ilha da D'Artaruga, eu vou começar com esses daqui. Porque eles são os mais tranquilos, né? Vamos lá no Beautiful. Beautiful, girl. Pior que eu tenho que esperar a minha vida recuperar. Porque, mano, tipo, esses 3 mil de vida aqui faz a diferença. Porque na hora da batalha você acha mesmo que eu vou conseguir recuperar a minha vida? Vou nada. Vou nada. Vamos lá, 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 vamos lá. Eu tô esperando. Vamos lá, vamos lá, já vou ficar aqui com o Ultimate carregando, ó. Ah, não, não, não. Não, 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 meu, tá carão. Já toma, então. Já toma. Já toma. Vem cá, vem. Monstruoso. Não, ele foi pra lá. Caramba, quase que eu perco o ataque, véi. Nossa senhora. Mil tretas. Ok. Nossa, eu tenho que tomar cuidado, mano, que o Beautiful foi muito forte, véi. Vou ter que sempre ficar de longe. Tomar bastante cuidado. Daqui a pouco chega a segunda vida dele, mano. Merda. Tá, agora eu tô sem nenhum ataque. Já tomo o raio, o raio Ultravioleta. Tempestade. Hum, nossa, eu segurei, mano. Não podia ter segurado. Vamos lá. Vamos ficar correndo enquanto eu tô com a Minc ativada. Que é pra nossa vida regenerar. Peraí, vamos esperar ele usar o ataque. Beleza. Agora eu uso esse, mando pra longe. E daí eu já... Enquanto ele tá vindo, eu combo assim. Beleza, perfeito. Vamos no voo aqui, ó. Só pra ver se dá um dano. Não deu Ultimate. Ele vai usar a habilidade dele já já. Então deixa eu já começar a esquivar aqui. Que eu recupero vida. Tomo o raio. Já tomo esse aqui. Já tomo o socão. Vai pra longe. Catar pimbas, meu. Nossa Senhora. Quase tomei, hein. Mano, eu tenho que sempre... Antes de usar o meu Z, eu tenho que usar o meu X pra jogar ele pra longe. Daí eu usar o meu Z, ó. Nossa, ele já foi pra segunda forma. Nossa Senhora. Tá endibranhado o bicho. Meu Deus. Corre, família. Nossa, isso que é Broken, mano. Tipo, nenhuma habilidade da Magma dá stun no... No inimigo. Tome. Tome. Você não... Não vou arregar pra tu, não. Ai, não. Tem que usar o X antes, João. Não faz isso, não. Tá, vou no voo. Ah, por enquanto tá sussu, véi. Tá, vamos lá. Já tomo a explosão. Vamos jogar longe. Mec. Não, não vai... Vem pro meu lado, não, meu parceiro. Se tá começando a me acertar uns negócios, não tô gostando, não. Mas ele é muito rápido, mano. Eu não posso ficar marcando, não. Ó, mas pelo menos eu já tirei metade da vida dele... É... Na segunda vida. Porque ele tem duas, né? Além de ser... Difícil pra caramba. Ele tem duas vidas, mano. Nossa senhora. Que melda. Toma. Deixa eu correr aqui. Ficar recuperando minha vida. Vamos. Toma um raio. É o grande cão de magma, mas eu chamo de raio porque eu sou desses. Vou jogar assim mesmo. Aí eu jogo ele pra longe agora. Jogamos a jogada no ultimate. Tudo certo. Só papai que tá um pouco doente, mas... De resto... Já corre. Nossa senhora. Tá, pode ser que eu morra. Preciso recuperar minha vida. Tá, vamos continuar correndo. Vou jogar ele pra longe. Dá um dash pra trás. Comba no Z. Perfeito. Errou. Hum, errei. Nossa, como é que é a habilidade no boss, véi? Olha, ele me acertou. Tá, joga pra longe. Dá um dashzão pra trás. E toma. Errou ou acertou? Não sei. Vamos lá. Eu não posso esquecer de utilizar o mink pra poder recuperar minha vida. Toma, ultimate. Tá, agora... Ah, ele errou. Jogo pra lá. Dou um dash pra trás. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Ai! Explodiu. Nossa, mano. Falta tão pouquinho, cara. Se eu morrer agora, eu vou ficar muito triste. Tá, não. Acho que eu não vou morrer, não. Nossa Senhora, foi quase. Corre, João. Corre com o tia na casa da tia. Nossa, ele não faz less, mano. Ele tá com um cheiro de vida, véi. Toma. Nossa Senhora. Ou vai ser, ou vai ser ele. Uh, moleque! Fui eu, meu parceiro. Eu que venci. Nossa, mano. No detalhe, véi. Caramba, mano. Foi quase... Quase eu fui de vala. Quase eu fui de... 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 Bom... Vamos partir. Simbora. Eu acho que agora, mano... Eu vou pras outras ilhas, véi. Eu vou... Deixa eu ver pra onde... Ah, eu vou pra... Eu já pego o TP aqui. Eu vou lá pra... Pronto, é isso. Ela já é mais tranquilinha. Tipo assim, obviamente que a gente não pode vacilar, né? A gente nunca pode menosprezar o inimigo. Mas, pô... Bem mais de boa, véi. Toma. Explosion. Ai! Sai fora! Nossa Senhora, calma. Se não, aí eu... Eu sofro. Ah, mas, mano... Se eu morrer pra ela, eu vou ficar muito triste. Não tem porque eu morrer pra ela. Ai! Ela me acertou a flecha! Toma. Nossa Senhora, mano. Pior que, tipo assim, a gente fica menosprezando. E é que eu mais tô... Não. O... O Beautiful foi pior, né? É que aqui, tipo assim, eu tô sendo displicente, né? Tipo assim, eu tô indo, não tô nem aí. Porque como ela tem uma vida bem mais baixa... Tipo assim, é bem mais... Nossa. Não chegou, véi. Vou usar meu X aqui, ó. No meio da tempestade. Nossa, eu tô usando... Ah, as Ultimate da Magma não tem muito alcance. As habilidades. Isso aí, fica dentro do fogo. Eu tenho que sempre tentar deixar ela o máximo possível dentro do fogo, véi. Nossa, 24 mil combo. Nossa, 26 mil. Fica no fogo. 30 mil, caramba, véi. 35? 42, 43. Nossa Senhora, eu errei as habilidades. Nossa, mano. Eu dei um dos maiores combos que eu já consegui dar, véi. Tipo assim, em um... Em um NPC só. Ué. Ô, Zé, e aí? Ó. Ganhou arco e flecha. Você é o de chão mesmo, hein? Ó. Nunca tirou esse aqui. Toma. O que é isso? Toma. Você vai morrer, hein? Você vai morrer, hein? Toma. Ó. Toma. Sou muito poderoso. Toma. Vem. Vem. Bora ver quem ganhar. Caramba, nem sabia que ela dropava um arco. Que da hora. Um arco da serpente, caramba. É uma cobrinha aí, Nicolas? Como vai? Você tá bom, hein? Ah, eu tô aqui tentando devastar os bosses. Vou te acompanhar. Vou te acompanhar. Ver como é que tá a sua jornada. Vai me acompanhar? Cara, acho que só tá faltando. Deixa eu ver. Tá faltando o Rolling Stones. E a Big Mamãe. Aham. E o da Doug lá? Não, aí você também tá querendo demais, né? Isso daí é considerado ride. Ah, então... Ah, não sabia. É boss de evento. É boss de evento. Você precisa fazer um milhão de coisas. Ih, rapaz. Não consegue andar na água? Não sabia disso, não. Nem eu. Não, falta aquilo também. Esse aí, então falta três ou quatro? Quatro, né? Falta três. Acabou que o Nicolas me abandonou no meio do caminho. Eu tive que fazer uma pausa, né? Porque eu tive que resolver uns negocinhos, né, mano? Acontece, né? Na vida de todo mundo. E agora, vamos ali pro Rolling Stones, né, mano? Que, em teoria, esse daqui é o mais fraquinho de todos. Então eu já vou colocar minha capa aqui, ó. Já vou ir atrás do Meliante. Tipo assim, mano, o Stone, ele é o primeiro boss. Então, em teoria, ele é pra ser o mais... O mais fácil. Por que eu digo em teoria? Porque, tipo assim, né, mano? Às vezes não acontece como a gente acha que vai acontecer. Mas tudo certo, né, família? Bom, já vamos aqui. Cara, a vida dele desce muito rápido. Tipo assim, ele é o boss mais fraco. Até porque, tipo, eu tô com 800 levels a mais do que ele. Acho que é isso. Pera aí, deixa eu vir no voo aqui, ó. Já subiu a explosão. Joga aqui. A gente dá o socão, joga pra trás. Aí a gente já joga aqui. Já vem no Ultimate, loucão. Meu Deus do céu, é o combo. É o combo. Já joga o Zezão aqui. Isso aí, fica pegando fogo. Ai, não pegou fogo. Cara, pra eu combar de novo, igual eu combei ali, vai ser difícil, hein? 40 mil no combo? Da hora, hein, mano? Eu nunca tinha feito essa proeza. Assim, obviamente que, que nem eu tô falando no caso, né? Tipo assim, focando só um. E eu percebi que o negócio é deixar eles dentro da fumaça, cara. Que a fumaça, tipo assim, é algo... Forte, velho. Forte. Essa é true. Então, mano, agora a gente já vai pro próximo. A gente já derrotou aqui o Stoney. Eu já sabia que ele seria o mais... Nossa, mano. Se eu buguei o barco, velho. Buguei o barco, vou ter que pegar outro. Cara, mano, que doideira. Eu não lembrava que a gente podia andar sobre a água. Tá, então a gente já derrotou o Stoney. Tá faltando só aquilo. E daí a gente pode ir atrás da Big Mamãe. É isso? É isso. Ó, a Turtle a gente já derrotou os dois que tinha. Aqui é um boss, vamos dizer, de um evento. Na ilha inicial a gente derrotou. Aqui a gente já derrotou, que foi a da Love. Aqui no meio não tem. Da Big Mom lá tem só a Big Mom, né? O outro é o Katakuri. Que, mano, inclusive eu tenho que derrotar o Katakuri. Vamos ver como é que a gente faz isso daí. E... Ah, é isso. Só tá faltando aquilo mesmo. É, que também é bem tranquilo. Tipo, eu acho que... Mano, eu acho que a Kila é mais fraca do que o Stoney, pra ser bem sincero. Mas a gente faz de Dali. Ela fica bem aqui, ó, na árvorezite. Então, já vamos, ó. Já vamos voando aqui. Ela tá aqui, ó, nesse buraco aqui, ó. Cara, por que que ela fica na árvore? Porque ela já tá ali, ó. Então, já vamos começar, já. Vamos aqui. Pay. Pay. Já tome ele. Fica aí no fogo. Fica aí no fogo, minha filha. Ai! Vem cá, vem pro fogo. Vem pro foot. Fica no fogo. O negócio é deixar eles no fogo, mano. É inteligência artificial? Fica aqui no fogo. Fica no fogo. Fica no fogo. Fica no fogo. É, mano. Vai ficar no foguinho aí, hein. Poxa, não deu tempo, hein. Mas, mano, foi um combão que eu fiz, hein. Cara, tipo assim, não é nem pelo combo, mano. Isso sim, porque, tipo assim, só de deixar aqui no fogo, dá muito dano. Isso aí, queima. Queima. Nossa, aqui tem três. Já toma. Nossa, demora. Mano, demora pra ultimate vindo aí, né. Não dá certo. Pronto. Já derrotamos mais um. Caramba, mano. Esses dois aqui foi, tipo, muito easy. Muito, muito easy. E onde ficou? Nossa, o Nanabond ficou ali. Agora só tá faltando a última, né, véi? Ó, e derrotamos apenas utilizando a Dragon Fake. Ai, eu gostei desse nome, mano. Vamos lá. Agora é a direção pra cá. Bom, a gente vai dar um jeito aqui, né, mano? A gente é pau pra toda obra, né, meu My Little Truta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, faz tanto tempo que eu não enfrento a Big Mom. Essa daqui é a mais difícil, né, mano? Bom, eu já vou fazer o seguinte. Eu nem sei se eu vou salvar. Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou no louco, sem salvar Spaw Point. Se eu morrer, mano, é porque eu não sou digno. Nossa Senhora, é porque ela é muito forte, né, véi? Nossa, olha isso, ó. Nossa Senhora, ela é muito absurda, véi. Nossa, eu já tô até mais concentrado aqui agora. Facilei, cheguei muito perto. Tá, deu tempo de eu sair. Ó, agora é só esquivar. Aí, beleza. Tá, ela vai chegar muito perto de mim. Já tomando um ataquezão. Ultimate eu vou jogar de longe. Tá, não pegou em mim, beleza. Tá, continua aí no fogo. Eu tenho que deixar ela ficar pegando, mano. Porque esse daninho que pega aqui dentro da fumaça é muito god. Cara, engraçado, mano. Que, tipo assim, realmente, dá pra falar que é a... que é a Dragon Fake, porque, tipo assim, mano, esse grito, véi, é muito, tipo assim, é... parece muito um dragão. É igualzinho o grito da C.A.B.I.S.I.T. pra dizer a verdade. Mas, assim, dá pra falar muito que é um dragão, né, véi? Ó, já errou. A... A Big Mom, ela não tem, tipo assim, é... Duas vidas. Não que eu lembro. E, cara, engraçado, que, tipo assim, os caras foram bonzinhos com a Big Mom, né, mano? Eu acho que não tem, tipo assim, não deve ter... É... como fazer ela, tipo, realmente do tamanho, porque eu sei que ela é gigantesca. Tipo assim, não pelo fato dela ser um pouco gordinha, né, mas, mano, pelo fato dela simplesmente, tipo assim, ela é grande mesmo, tipo, ela é um gigantão, tá ligado? Nossa, esqueci de pegar a missão. É, vou ter que derrotar ela sem pegar a missão, véi. Será que dá tempo de ir lá pegar a missão? Peraí. Deixa eu jogar ela longe. Nossa, eu errei. Eu acho que ela não tem, é... segunda vida. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. Perdi. Ela recuperou a vida. Não, não recuperou, não. Nossa Senhora, eu jurei que ela tinha recuperado, véi. Tá. Ah, já era. Já era, derrotou. Melá. Fácil. Nossa, eu achei que ia ser mais difícil, mano. Será que eles nerfaram ela? Porque eu lembro que na primeira vez que eu enfrentei ela, ela estava bem mais difícil. Toma. Ih, Marecote. Conseguimos. Concretizado. Sem morrer uma única vez. Não. GGzada demais, família. Derrotamos todos. Eu acho, né? Sim, espero. Sem contar os que tem de evento, de raid, enfim. Mas a gente conseguiu. Desafio concluído. E, rapaziada, é isso, mano. Mandem desafios aí pra mim tá fazendo o que eu vou tá fazendo. É isso. Deixa o like. Tamo junto. Fica a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.